Olá, pessoal! Eu sou Tatiana Duranes e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma canção para a Libélula. Há dois anos, mais ou menos, eu li Uma Canção para a Libélula, parte 1, da Juliana D'Aglio. Essa aqui é a primeira edição desse livro, que saiu pela falecida editora Deuses. Foi também meu primeiro contato com a escrita da Ju e eu gostei bastante. Ele não é um livro de fantasia e o fato de eu ter me envolvido muito com a narrativa e eu ter gostado bastante foi uma surpresa até para mim, porque eu não tenho o hábito de ler esse tipo de história. Mas a Ju tem uma escrita muito envolvente, ela faz com que a gente entre na história junto com os personagens, sofra com os personagens e eu gostei bastante. Foi também o livro responsável por abrir um pouco mais a minha mente, me fazer pensar, ver de uma forma diferente a depressão e quem sofre com essa doença. Recentemente eu li a parte 2 de Uma Canção para a Libélula, que foi publicada pela falecida, também falecida, editora Arvin. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar desse livro, dessa história com vocês. Atualmente vocês vão encontrar Uma Canção para a Libélula em volume único lá na Amazon, no formato digital, em e-book. A Ju publicou lá e vocês podem conferir. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para quem não conhece, Uma Canção para a Libélula vai contar a história da Vanessa, uma jovem pianista que mora em Londres. Ela é assim, uma espécie de prodígio da música, do piano. Ela está prestes a participar de um recital, de um concerto muito importante, que vai alavancar a sua vida profissional. Só que ela acaba recebendo a ligação do pai, pedindo para que ela retorne ao Brasil por alguns dias, porque ele não está se sentindo muito bem e ele quer matar as saudades que ele tem dela. Acontece que a Vanessa mora em Londres porque ela não se dá bem com a mãe, com a Valéria. A Valéria já agrediu a Vanessa de várias formas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E em um determinado momento, quando a Vanessa ainda era criança, a Valéria fechou a tampa do piano em cima dos dedos da filha, quebrando todos eles. E foi por conta disso que a tia dela levou ela para morar em Londres. Há também o detalhe de que a Vanessa sofre com depressão. E ninguém ao redor dela trata isso com a importância que é preciso tratar, ver da forma correta. Todo mundo fala, ah, é uma tristeza momentânea, logo passa. Enfim, ela vem para o Brasil, ela atende esse pedido do pai, porque ela ama muito o pai dela, então ela vem para cá para matar a saudade do pai, do irmão. Enfim, só que a cada dia que ela passa aqui no Brasil, ela vai tendo as suas energias sugadas pelos embates com a mãe dela, pelas situações em que ela vai vivendo. Ela vai vendo os seus dias perdendo o brilho e vai ficando cada vez mais cinza. Até que no final da parte 1, ela chega realmente ao fundo do poço. Já na segunda parte, na parte 2 do livro, a gente vai ver a Vanessa após os acontecimentos dessa primeira parte, lidando com as consequências das escolhas que ela fez anteriormente. A gente também vai descobrir muitos segredos que envolvem a família. Uma morte que não é muito bem explicada na parte 1, a gente não sabe quem faleceu, culpa de quem foi, apesar de assim, a narrativa não deixa nem muito claro e também não esconde muito. Então, você meio que faz algumas suposições, você meio que imagina o que aconteceu. Isso faz com que a gente fique ainda mais vontade de ler e descobrir se as nossas suposições estão certas. Há também segredos da Valéria que vão explicar a personalidade dela, a forma como ela age com a filha e com as outras pessoas, o porquê dela ser assim. E a parte 2, ela é uma leitura muito mais densa, uma leitura muito mais pesada, vamos colocar dessa forma, porque a gente vai viver dentro da cabeça da Vanessa e vai passar os dias com ela sofrendo, vendo como é a cabeça de uma pessoa que sofre com depressão. Exatamente pela escrita da Jússia, tão envolvente da forma como é, a gente vai sentindo todo esse peso, toda essa tristeza, esse buraco que tem dentro da Vanessa meio que passando para a gente. Há momentos durante a leitura que a gente tem que parar, fechar o livro, respirar fundo e falar opa, isso não é meu, isso não é meu, é da personagem, calma, vamos ali esparecer a cabeça e depois a gente volta a ler. Como eu disse para vocês, Uma Canção para a Libélula, ele foi um livro que abriu muito a minha mente sobre como as pessoas que sofrem de depressão pensam o que se passa na cabeça dessas pessoas, não generalizando, porque eu acredito que cada pessoa seja de uma forma diferente, cada pessoa sinta de uma forma diferente, ainda que sofra com a mesma doença. Mas dá para a gente ter uma noção do que acontece. Principalmente pessoas como eu que não sofrem com depressão, que não tem, graças a Deus, nenhum problema nesse sentido, não tem também nenhuma pessoa próxima, muito, muito próxima aqui do lado, eu digo irmão, marido, filhos, mãe, que também estão doentes. Então, às vezes é muito fácil para a gente que está de fora não enxergar o sofrimento daquela pessoa, porque a gente não está sentindo, a gente não está ali com ela no dia a dia. E quando você lê um livro assim, você se envolve com o personagem, você torce pelo personagem, você chora com o personagem. Então, é mais fácil a gente entender e passar a ver de uma forma diferente aquele sofrimento. Eu já tinha tentado fazer essa resenha algumas vezes, eu já terminei de ler esse livro há alguns dias, mas o meu celular deu problema, ele não está salvando os vídeos que eu tento gravar. Eu estou tendo que gravar com o celular antigo, que era meu, que agora é do meu menino. Então, a imagem da câmera, ela pode estar um pouco diferente. Eu já tinha gravado essa resenha, por algum motivo, o celular dele não salvou quando eu fui passar para o computador, eu não estava na memória, eu não sei o que aconteceu. E eu resolvi vir gravar de novo, porque eu vi uma resenha de um livro que é sobre um garoto que sofre com esquizofrenia e a frase da menina que estava fazendo a resenha, aliás, eu vou deixar essa resenha, porque é um livro tão importante como esse aqui, uma canção para a lipélula, aqui na descrição do vídeo. E o que ela disse na resenha dela meio que abriu, assim, os meus olhos e falou vamos fazer a resenha também. Que quando a gente não vê a cicatriz, a gente acha que o machucado não existe, que a dor não existe. Foi alguma coisa nesse sentido que ela disse. Então, eu achei muito legal e eu resolvi trazer essa resenha para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já leram uma canção para a lipélula ou se vocês têm o hábito de ler esse tipo de livro. Não é uma leitura que eu faça com frequência, mas é uma leitura que mostrou para mim a importância de ser feita com frequência. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, se inscrever se você não é inscrito. E é isso. Um beijo. Até a próxima.